E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no estúdio da Paula Tattoo em Búzios, no terceiro episódio do Búzios Inc. E hoje a tatuada sou eu. Hoje a gente vai fazer a minha mão direita, a mão com que eu tatuo. Eu demorei muito tempo para saber o que realmente eu queria e eu escolhi uma rosa. Uma rosa entre o old school e o neo-traditional, que é o estilo preferido que eu tenho para fazer as tatuagens do meu corpo. Então, eu, o Franklin Trindade de Tattoo, vim aqui no estúdio da Paula fazer uma tatuagem nela, estilo old school. E a gente está fazendo aí, isso aí é uma conexão entre tatuadores também da cidade de Búzios. A gente vai unir as forças aí para até investir futuramente em alguns eventos. Hoje aqui a gente, o primeiro passo é esse, vim aqui fazer essa tatuagem nela, uma rosa old school. Vamos aí, vamos ver como é que vai ficar. A rosa simboliza toda a leveza do ser que eu tenho, toda a minha doçura, aquela escondidinha que quase ninguém vê, mas toda aquela minha doçura e que expõe a verdade que eu tenho sobre o meu trabalho, a pessoa que eu sou e o que eu estou buscando. E talvez fique difícil para vocês entenderem. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A rosa, a rosa significa a minha doçura. A rosa significa toda a parte delicada que eu tenho no meu ser, sendo mulher. Na realidade, uma rosa, ao mesmo tempo que a gente expressa que a gente sente doçura, delicadeira, a gente expressa que a gente tem demais agudo no nosso sentimento, na parte da defesa. Então, acho que a rosa é isso que vai expressar aqui nesse momento. E aí 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 E aí